Esquecer de você e de sua dor, hein? E se a ajuda humanitária for só uma miragem na fronteira? E o jeito for comer aquilo que normalmente nos deixaria sem fome? Se bem que os franceses adoram as lesmas dos caracóis, os japoneses devoram vespas, os mexicanos fazem tacos de gafanhotos fritos, é, sendo assim, e diante da fome extrema, faz todo sentido o que está acontecendo no Congo. Crianças orfas estão comendo larvas de palmeira. Calma, elas são cozidas e vêm sendo servidas com arroz e até com molho de pimenta em orfanatos onde metade dos moradores sofre de desnutrição. A iniciativa é promovida pela ONG Fazendas para Órfãos, que administra duas criações de larvas sustentáveis em Kinshasa, capital do país africano. E faz bem para a saúde, claro, senão a ONG não inventaria isso. As larvas de palmeira, inclusive, têm mais proteína per capita que o nosso churrasco acredita mais proteína que a carne de vaca. Então, se é bom, larvas para quem precisa.